Fartura de milho e coco. Caiu um coco no meu pé. Aposto que muita gente já tem uma receita na cabeça, né? Mas vocês vão escolher um dos dois pra ser protagonista do prato que vocês vão fazer. Milho. Coco. Coco. Milho. Milho. Tem uma coisa que eu tô esquecendo. Caitlyn. A bandeja vai fazer doce ou salgado? Doce! Doce. Ficou vermelho. Ficou bravo. Tá feliz com a escolha? Três minutos de mercado. Três, dois, um. Ai, gente, tapioca, por favor. Alguém sabe, por favor? Colete de gelatina. Milho. Manjericão. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou. Tchau. Olha, a baixinha já chegou chegando, hein? Lindo, lindo. Sabe perfeitamente o que tá fazendo. Deixa eu fazer doce e... Vou. Faço a mínima ideia como faz. Ai, que b****. Catalhou. Não imaginei que você tinha essa mão assim, tão delicada pra usar temperos tão fortes e ao mesmo tempo fazer o prato equilibrado. É o mestre da orquestra, o Thiago, que ganhou essa prova hoje. Ai, que mara, são três geladeiras. Não tem muita proteína em meu geradeiro, não. Pensava que ele comia só rã, escargot, fogra... Ele come ovo, gente. O chefe já cai gente como a gente. Ovos orgânicos caipira, manteiga, ricota de búfala e costelinha de porco monteiro, ou porco selvagem. Cuidado, porque vai que eu pus ali, mas eu... Essa geladeira tem a minha cara, sabores marcantes. Foie gras, vinho do porto, ovos e queijo parmesão. Eu vou arriscar a vitela, eu nunca fiz, nunca comi, não tenho ideia do ponto. Se não fizer barulho, não tá boa a frigideira, Brisa. Tira, 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 tira. Não faz tsss, mas na pressão, eu deixo ali mesmo, vai. Ai, meu Deus. Ai. Fri, não tem tempo. Dez segundos. Gente, a minha carne não chegou. Eu me pergunto se quando vocês pegam um pedaço de carne, você vê dela, né, que é uma vaca bebê. Você tem noção do valor do que você tem na mão? Sim, Paula. Tá, porque não parece. Ele é bem feito. Ele tem sacoche, que tem um pouquinho doce. Vou pegar um pouquinho mais. Ele é bom mesmo. Você honorou meu geladeira. Obrigado, chefe. Muito obrigado. Obrigado. Rita ainda tem uma vantagem, acumulou mil reais no cartão Carrefour, assim como o Thiago, que já tá lá em cima, né, Thiago? Podem subir enquanto a gente vai pra parte difícil. Os dois têm muito defeito, muito. Mas hoje eu vou me dar só um embora. Por diferença de ponto de carro. Por isso que a Brisa vai deixar o programa hoje. Eu fico muito grata, muito grata de ter feito parte disso. Então, acho que eu saí uma vencedora. Valeu muito a pena. Obrigado. 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 Obrigado.